Quero dizer que nós somos tão iguais Diferentes, nada mais Que água e distração Hoje quero evaporar Amanhã vai disfarçar E pôr os pés no chão Enquanto vai parar Deixar morrer E não se acostumar Até onde pode ser Até quando tanto faz Afinal Quando põe os pés E acorda teu pulmão Forçado a desviar E quando vai parar Deixar morrer E não se acostumar Deixo a onda vir Aos poucos me fantasia Não posso e nem quero Deixar morrer Começar do céu Em outro lugar Nunca mais surri Nunca mais E põe os pés no chão Acorda seu pulmão Forçado a respirar Nunca mais E põe os pés no chão Acorda seu pulmão Forçado a respirar Nunca mais Forçado a respirar Nunca mais Forçado a respirar Quer dizer que nós somos tão esvazes Diferentes por nada mais Nunca mais Nunca mais Nunca somos esvazes Nunca somos esvazes Nunca somos esvazes Diferentes Quer dizer